Eu quero mandar um abraço solidário e me solidarizar com os trabalhadores, os funcionários da Rádio TV Educativa do Estado do Rio Grande do Sul. O pacotaço que o governador José R. Sartori encaminhou, um pacote que visa desmantelar vários órgãos que prestam serviços públicos à população, que privatiza empresas estatais, inclusive que são lucrativas, dentre tantas medidas, uma delas é a extinção da nossa Rádio TV Educativa do Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo o Estado, abdicar de ter uma política de comunicação social. Está acontecendo também aqui na Lívia Nacional, é importante dizer que o governo golpista do Temer está fragilizando a empresa brasileira de comunicações, inclusive retirando, como foi votado essa semana aqui, retirando a participação da sociedade no conselho consultivo, no conselho curador da empresa brasileira de comunicações. E lá no Rio Grande do Sul, com esse pacote, o Sartori demonstra não só que quer liquidar o serviço público, quer fazer aquela política de Estado mínimo, tão típica do governo Brito. Aliás, o PMDB, quando assume o governo do Rio Grande do Sul, ele sempre faz duas coisas. Ele aumenta os impostos e ele vende parte do patrimônio público. E em vez de resolver a crise do Estado, a crise do Estado só vai aumentando. Pois bem, além de fazer isso, o Sartori ainda demonstra que é um vassalo dos oligopólios midiáticos do nosso Estado, do nosso país, que não tem interesse nenhum em que o Estado tenha uma política de comunicação social. Eu acho muito gozado esses governantes que se pretendem modernistas dizerem que o Brasil tem que seguir o exemplo dos grandes países. Pois bem, se seguissem o exemplo da Inglaterra, nós fortaleceríamos uma TV pública como a BBC, que é uma TV pública, não um órgão oficial do governo, mas uma TV pública com uma programação plural, com uma programação diversificada. O que nós precisaríamos no Brasil era reforçar isso, uma rede de rádios e televisões educativas dos Estados rádios interarticuladas com a empresa brasileira de comunicações. Mas o que a gente vê no Rio Grande do Sul é que há governos que querem fortalecer a TV e a rádio educativa e há governos que querem sempre fragilizar. E nós estamos justamente nesse momento. Eu espero que a Assembleia Legislativa não permita esse absurdo que é a extinção da Rádio Educativa do Rio Grande do Sul. Vamos à luta, meus queridos trabalhadores e trabalhadoras da TV, vamos à luta.